e isso que foi o teu filho tá vendo por lá na televisão eita eu só tô vendo meu Gameplay de Top Gear aqui é só agora tá só que agora é mandar que o laboratório e fala aí pessoal para o primeiro vídeo do detonado do dex dex de mandar ter eu não sei sei que eu vou chamar o jogo de 10 de ps1 e fala aí curar o primeiro vídeo do detonado curar o que eu vou botar para nós o mesmo eu vou botar o vídeo aqui onde ele não tira antes vou começar a campanha vou vir aqui tem um tal de challenge que você pode jogar com um segundo play com seu amiguinho os desafios que a gente tem que fazer aqui os bagulho tem que passar aqui no jogo e tal de dexter valde aí que tu parece todas as umas fotos que você desbloqueia no final do último vídeo detonado vou mostrar uma vez vão começar a fazer uma nova aventura e aí tem um pouco mais de tempo assumiu que nem a piada do curar que parece um ponto do vídeo é rapa o cartão é que eu nunca mais passou esse vídeo esse desenho tá vendo só eu até ele sabe que ele não bota a tela do vídeo no olho mudar que curar e chegou na no no laboratório do sexo está fazendo a festa por aí já avisei que vai dar merda isso tá botando os filhos para a louca os cavalos de troia ali curar é assim o é que tá dando a risada do curar agora ele tá falando alguma coisa que eu não tô entendendo dois vai ficar fazendo a risada do mal e aí a mulher falou por você não vai entrar aqui não foi porque eu sou teu dono é ela que tá aqui é o que eu vou mandar aqui e chegou a dia falou que merda é essa do dexter tá tocando lá no interfone não tá funcionando nada tá ficando um culto falou vou resolver essa verra é boa boa bem tá achando que é um episódio proibido dexter você não é tá com que merdas e começou a partida que eu tô falando agora eu tô achando que é um jogo de futebol é começou o jogo aqui pessoal primeira coisa que eu tenho que fazer aqui tá bom fazer nada fazer aqui fazendo que não tem a armazinha do chuchu do do lalala apertar a bola você dá para ver as coisas que dá para pegar no mapa que aquele mapa que tá ali aqui em cima completa ele para tu desculpa que a armadura vamos lá de um mapa aqui que eu vi já não aqui ó tem um aqui na minha cara peguei um deles e curai aqui quem sabe o vamos movimentar com o dexter é só tu ir para frente para o lado esquerdo direita lá um direcional o xisto faz a ele pegar as paradinhas né peguei outro mapa aqui e durante o gameplay das danças é que vai ter aí os matadores de abelha aí eu peguei todos os mapas aqui de outro mapa aqui atrás aí eu vou apertar o quadrado aqui para juntar esse quebra-cabeça que não pegou um monte de pedaço conjuntar todos os pedaços do mapa aqui tá vendo esse tipo pega desbloqueia isso daí ó tirou um tirou dois para rodar é o x tira um aqui é só tu repetir as parada bonito ó já peguei já meti no fundo da rede corre já desbloquei mais uma armadura no mentir no fundo da rede é isso daí nós vamos falar com a dd que ela quer falar uma coisa coisa com a gente que o outro está mais o mesmo da cadeira passar em cima da cadeira que eu ouvi daqui um e merda essa tá falando que eu falava uma faladeira só a dd tá querendo dançar com 10 que tem que que demais ai que delícia merda é essa por aí e falou que você vai conseguir o passo hoje para entrar no quarto dela se ela dançar com o dexter veneto vamos dançar então vamos lá no seu espaço de dança do dexter o dexter na baladinha do curai vamos lá pessoal tem que usar o gol no gta sandas quem jogou a por aí e aqui no jogo vai ver aqui como é que é o x ali vocês estão vendo ali em cima tem um tal de qual a leite ali que tem que a meta de fazer 500 pontos se eu errar eu perco 50 por aí eu vou procurar falar que eu errei não falei mas eu perdi b bônus que merda é essa tem um fogo descendo aqui por aí que que viagem é essa também 7 anos e pouco já já vi que não vai para mim se eu acertar direitinho e consigo sempre usar no jogo e só que tá difícil e de de deu a limpo dexter pôr e certo aí ó a nossa tem dois olha a batida do 130 eu acho esse três aí parece um set por aí Esse jogo é um negócio maluco, velho. Como eu desbloqueei aquele bagulho... Aquele negócio lá antes de vir aqui. Tá vendo que eu tô com um bagulho diferente ali? Não. Com uma armadura diferente. Aquela armadura que eu desbloqueei antes de vir aqui. Eu não sei como é que eu vejo uma... Que merda é essa, Kurai? Sou... Você é o bicho mesmo, hein, doido. Tem um foguete aqui igual o Kurai fez no jogo lá. O Kurai ficou jogando a galinha na cara do Kurai... A galinha na cara do velho toda hora. O Kurai jogou a galinha na cara? É, aquele jogo lá do... Bom bem aí. Isso aí. Pessoal, eu não sei como o Kurai juntou aquele... Aquele foguete do nada, rapaz. Eu sei lá, nunca mais nem consegui fazer aquele jogo. É, porque o Kurai desinstalou o programa aí, que eu não posso falar o nome. O que que pra mim não tem a ver, sério? Eu tô falando do jogo! Eu não tenho como tu jogar o jogo sem o programa, Kurai. Ah, não, eu não consigo. Não dá pra jogar assim? Online! Mas, afinal, aí dá pra jogar assim. Aí o programa fica triste, Kurai. Porque é online, Kurai. Opa, bônus esteja. Porque eu peguei a palavra bônus ali. E eu tô vindo... Eu não tô vendo ninguém passando lá no canal. Eu procurei tão... Kurai, grava pra ver ele, Kurai. É, é, é. Até que você tá fazendo a dança ali, Kurai. Tá sensualizando a Didi, Kurai. Agora... Eu vou falar, rapaz. Nem eu, rapaz. Fiquei sabendo que o... Oh, rapaz. Oh, eu passei. Oh, 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 oh. Tô matando o velho, hein? Rapaz, ele tava... Tchum, tchum, tchum. É um mito. É um mito! Tchum, 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 tchum. Só no funk do Hatch o Dexter, rapaz? Ai, ai. Stage 3. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. 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 Eu vou acionar os meus amigos. Coréia já ia mandar um meme que eu sei. Eu não vou falar não, porque depois eu ia dar para o vídeo. Não, como que tu sabe que eu não vou botar, Coréia? Por que eu não botar no Minecraft? Eu fiquei... Se não fica... 1.200... 1.200 aí. 12.600. Muito bom. O SpaceFork parece um 9. O 4 parece um 9, vai entender. Um latino no fundo do vídeo, eu estou escutando aqui, Coréia. É a cadeira. Não, é a música aqui do jogo. Parece um cachorro latino. Olha lá, olha lá. Que viagem é essa, coraqui? Que viagem é essa, véi? Valeu, que é a cadeira! Isso não é... Eita, a DJ abriu a perna inteira agora aqui. Agora... O que? Peraí! Tá jogando... Ah, é verdade, tá jogando. Ih, deu a língua pro Dexter agora. Ih, peguei bônus de novo! Dexter já tá dando uns pulo da alegria dele. Agora vai pra mais sessão funk do Ot do Dexter. O que é isso? 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 É o nome certo. O teste é pequeno e fica num robô pra dançar, vai entender. Sai! Sai daqui! Ei! Tá, o Kurai tá arrebentando a casa dele, ó. Você não tô. Eu não sei que fogo é esse que fica caindo aqui, Kurai. É o meio, né? Você não erra, Kurai. Mas não fala o quanto vai me botar na edição. Uh! Passei, Kurai! Uh! 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 Juiz tá até chorando agora, Kurai. Que perdeu pra mim. Nicei, muito, batei muito o funk do Watt aqui. A gente vai 이러xer do computador também chora. Você não chora o espaço no computador. Raikati, Raikatesui! ww da fu** Opa! Opa! Eu nunca joguei, mas eu não faço isso. Eu nunca já joguei, mas eu não faço isso. Eu nunca já joguei. Opa! Então pessoal. Como eu peguei o passo antes para ir no quarto dela. Vamos aqui no quarto dela para finalizar esse vídeo. Acabar. Essa aqui é a última coisa que nós vamos fazer nesse vídeo. Preguiça. Segundo ela. Segundo ela. Opa! O quarto dela está infestada de abelha. O Death Snake vai matar todas as abelhas. Opa! Não sei. Apertar X para atacar na cara da abelha. E quadrado para recarregar. Tacar na cara da abelha. Isso aí. Ataca, 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 ataca. E cada abelha que é diferente aqui tem uma cor diferente. Vale mais pontos. Opa! Não vai. E não se preocupa com aquele negócio ali no lado de cá. O lado de tinta que está acabando a tinta ali. Se acabar não tem problema. E continua atacando as coisas na cara dela. Opa! Eita! Abelha voou lá na pqp, cura! Eita! 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 Ela me mordiu, Kuray! Toei uma mordida da abelha... A abelha é morte agora! É claro! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Morda! Demora, porra! Ela mostrou os dentes pra mim em cima de mim! Que viagem é essa, véi! Check-up, Kuray! Check-up aí, Kuray! Será que o Kuray fez o check-up aí na casa dele? Não! É porque você tem um check-up! Ué, se remexe, Kuray! É um check-up! É um check-up! Opa, mais um, hein? Mas é porque mesmo acho que não vem! Kuray não entende, Kuray! Não! Ai! A abelha veio me morder de novo, Kuray! Opa, mais ou menos! Porra, pelo amor de... Eu não consigo! Não aguento mais essas abelhas! Acaba logo! Mata logo tudo! Assim o YouTube não gosta! Que eu não gostava! Vai! Vem a! E aí? Acabou de encher a lata, jogando um meio de remexão na cara dela... Agora tem umas amarelas, umas douradas... Estou valendo 100 pontos. Opa, tem uma ali que valeu 500. Aqui 200. Acerta eles, Dexter. Olha aí a velha dando um chute-chute na tua cara. Tá falando eu vou te picar, vou te tacar um ferrão. E o coragem sumiu. Que merda é essa? Você não escutou um barulho não? Ah, foi meu celular aqui avisando que tem dinâmica de grupo sei lá o que aqui. É, tá bom, tem merda. Eita, matei todo mundo. Matei a infestição aqui da velha. O que iria assim? Ah, se eu apertar quadrado eu jogo essa bomba que tá ali embaixo, por aí explodiu tudo. Shhh, que merda é falar mesmo que ele ia sair. Por que, rapaz? Ai. Ele tá ficando puto, não sei por que. Não fiz nada, já botei todo o mesmo que ele falou. Acho que eu não coloquei que eu não sei qual é. A velha! A velha! Bom resistente. Também é mesmo. Muito bom. Não, não sei. A velha, disse! Ah, tem até dentro da caixa de brinquedos dela. Cadê as erras hein? Caramba, é muita coisa. Tem uma... Tem uma... Uma Delice agora! Eita! Eita! Tô evitando o Kurai! Eita! Kurai! Uhul! Uhul! Passei! Sucesso! Você ganhou! Beem, nós pegamos agora o... Não sei que merda aqui, ela parece um... Qual é o nome daquele negócio aqui do cara ficando... O cara fica falando mais alto. E coloca assim na boca. Megafone! Isso aí, o megafone aqui da alegria. Então, no próximo vídeo a gente tem que vir aqui no... Nessa estrela aqui para continuar o jogo, Kurai. Não se despede aí que o próximo vídeo vai ser no laboratório do Dexter, Kurai. Vamos sair da casa dele pro laboratório. Então, se despede aí, Kurai. Tô aposta muito baixa, Kurai. Vou ensinar no próximo vídeo. Vou ensinar no próximo vídeo. Opa! Então, pessoal, os vídeos ficam por aqui. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo da semana do Dexter de PS1, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Obrigado.